Os processos de passagem de substâncias através da membrana tem a ver com afinidade química, tem a ver com concentração de soluto, tem a ver com proteínas facilitadoras, ou seja, os processos de transporte permitem a entrada ou a saída de substâncias da célula para que ela possa funcionar a contento. Para nós na biologia, solvente é água, soluto é tudo aquilo que pode ser dissolvido na água. Você observa no esquema a diluição de um soluto em um volume de água e nas imagens um corante para ficar mais visível sendo também diluído. Observe esses cinco frascos acima. Todos têm o mesmo volume de líquido, só que o frasco da direita está mais claro e à medida que vai para a esquerda você vai percebendo que vai aumentando a coloração. Essa coloração é dada por um corante, um soluto dissolvido nesse volume de água. Isso quer dizer que o frasco da direita está menos concentrado que o imediatamente à sua esquerda, aumentando a concentração até o quinto frasco da esquerda. Logo, o frasco da direita está menos concentrado que os frascos da sua esquerda. Quando nós falamos na diferença de concentração entre dois meios, nós estamos falando, obviamente, do meio intracelular e do meio extracelular, como você pode olhar nos esquemas abaixo. Veja, do lado esquerdo tem uma celulazinha tridimensional, dentro dela tem água, fora dela também tem água. Na imagem da direita, você observa a membrana plasmática, na parte de cima o meio extracelular, na parte de baixo o meio intracelular. As substâncias vão passar de um lado para o outro, entrando ou saindo da célula. Quando há diferença de concentração entre dois meios, o meio que estiver mais concentrado, nós vamos chamar de hipertônico. E o meio que estiver menos concentrado, nós vamos chamar de hipotônico. O soluto passará sempre do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, do meio hipertônico para o meio hipotônico. Simplificando o conceito de gradiente de concentração, vamos considerar o sentido em que as moléculas do soluto passam em maior quantidade para o outro lado. Então, no esquema, por exemplo, você observa que as moléculas de soluto estão transitando do lado esquerdo para o lado direito. Esse vai ser o gradiente de concentração desse sistema. Bom, nós chamamos de transporte, através da membrana plasmática, a passagem de substâncias através dela, de fora para dentro ou de dentro para fora. Isso vai ocorrer de duas maneiras. Se houver gasto de energia, vamos chamar de transporte ativo. Se não houver gasto de energia, vamos chamar de transporte passivo. Osmose é passagem de água através da membrana plasmática. É passagem de solvente do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Veja nessa animação um exemplo bastante comum. Três hemácias, uma delas colocada em meio isotônico. Isotônico significa igual, ou seja, tanto dentro da hemácia quanto fora da hemácia, a concentração é a mesma. Isso quer dizer que o sistema está em equilíbrio. Ou podemos dizer que a água entra e sai em igual condição, ou que não entra nem sai água dos dois meios. Do lado esquerdo, a hemácia é colocada no meio hipotônico. Se ela está colocada no meio hipotônico, significa que dentro dela está hipertônico. Logo, a água vai entrar na hemácia. Entrando, ela incha, vai ficar túrgida. Do lado direito, a hemácia é colocada no meio hipertônico. Se ela foi colocada no meio hipertônico, dentro dela está hipotônico. Então, a água vai sair da hemácia. Saindo, ela perde água. Perdendo água, ela murcha. A hemácia ficará cremada. Outro exemplo bastante usado nas questões é a história do porquê que não podemos temperar a salada muito antes da hora do almoço. Porque ela murcha, professor. Sim, mas qual é o motivo disso? Você vê nos esquemas que as células, elas tanto podem inchar quanto murchar. Do lado esquerdo, uma célula normal. Repare que a membrana plasmática está encostada por dentro na parede celular desta célula. É uma célula vegetal. No meio, houve um inchaço da membrana plasmática, pressionando levemente a parede celular para fora. E do lado direito, a parede celular descolada da membrana plasmática com a célula murcha. Desse jeito, a salada murcha porque ela perde água quando é temperada, porque você torna o meio externo hipertônico.